Tem seis processos 48.500, 51, 81, 2014 e 60. Reajuste de tarifas anual de 2015 da Companhia Energética do Rio Grande do Norte a vigorar a partir de 22 de abril de 2015. Diretor-relator, doutor André Viptoni, informa que há pedido de sustentação oral. A COZERN, Concessionária de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, atende cerca de 1,31 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual de 1,45 bilhões de reais. Em 2014, realizamos o processo tarifário, o qual foi consolidado pela resolução homologatória 1713, de 6 de maio, e naquela ocasião as tarifas foram reajustadas em 12,21%. Agora, em 2015, nós procedemos à revisão tarifária extraordinária. Ele foi externado por meio da resolução 1858 e, no caso da COZERN, o efeito médio foi de 2,76%. Já em 8 de abril, a SGT concluiu a análise do cálculo tarifário, pela nota técnica nº 83, e em 10 de abril, foi encaminhado para o Conselho de Consumidores da COZERN e as planilhas finais do cálculo da RTA, como dispõe a resolução 652, de 17 de março de 2015. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu da nota resolução e a chancelou o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Estevam Mosca, representante da COZERN. Bom dia, senhores diretores, demais senhoras e senhores aqui presentes. Vou ser breve. Bom dia, senhoras e senhores. E, talvez, pela premência do tempo, ainda não tenha sido devidamente ajustado. É uma informação que não vai mexer no índice de reajuste, especificamente, pois se trata, basicamente, da informação dos descontos dados aos consumidores que adquirem energia de fontes incentivadas. É um desconto que é coberto pela CDE, com previsão legal, e que o momento de acertar isso daí é este, é este momento do reajuste. Então, a nossa intervenção é somente no sentido de solicitar que, antes de se definir, na resolução homologatória, esse desconto, que seja revisitado a informação que já está de posse dos técnicos da ANEL, e que seja dado à luz dessa informação, o ressarcimento da CDE. Basicamente, isso daí, e agradecer aos senhores. Só uma dúvida. Você está falando, então, do valor que virá via CDE para cobrir? Exatamente, somente isso. Não mexe no índice de reajuste. É o repasse da Eletrobras à empresa. É o repasse da Eletrobras, exatamente. Somente isso daí. Ok. Ok. Bom, o reajuste tarifário anual da COZERN conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,57%. E como que esse efeito médio é composto? Estou lá no parágrafo 11. 8,60 diz respeito ao que chamamos de reajuste econômico, que é parcela A e parcela B. Aí passa a se operar, então, os financeiros. Acresce-se 3,81% que será recuperado no período agora de 15,16% e retira-se aquele montante que foi recuperado no período de 14,15%. Então, essa conta conduz a um efeito médio, que é o que, de fato, o consumidor sente, de 9,57%. Distribuindo-se da seguinte forma. 7,41% para a baixa tensão, é o universo onde se localiza o consumidor residencial. E de 14,41% para o de alta tensão. Chama atenção aqui para a tabela 2. Na tabela 2, a gente observa que o que diz respeito à parcela A, os encargos setoriais contribuem para o reajuste tarifário no patamar de 6,98%. Capitaneado, sobretudo, pelo pagamento do empréstimo feito no ano de 2014, o que chamamos de CDE Conta ACR. Temos o custo da transmissão de 0,59% e aqui o custo de energia de 0,90%. Isso faz com que a parcela A seja de 8,47%. A parcela B, aqui é praticamente neutra, 0,13%. Aí está sendo inserido na tarifa 8,60% de financeiro e sendo retirado, então, 2,84%. Isso conduz ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 9,57%. Então, a parcelar, senhores diretores, o que chama atenção aqui, a questão do encargo, nós já falamos, é o mesmo efeito dos processos anteriores, é o empréstimo. No que diz respeito à compra de energia, a variação é de 1,72% em relação ao processo anterior, e isso contribui com um aumento tarifário de 0,90%. Exato, está batendo com a tabela, que é exatamente o 0,90%. E esse acréscimo adveio, sobretudo, de dois principais fatores. A majoração da tarifa média nos leilões de energia nova, assim como o impacto da variação do índice de variação cambial e do IGPM sobre o contrato bilateral. Então, a tabela 3 mostra a variação dos montantes de custo com a compra de energia comparada em relação à RTE. Então, o mix de aquisição de energia da empresa na RTE era de R$ 145,49, e agora o mix da COSERN é de R$ 148,17. Teve um aumento de 1,84%. Sobre a parcela B, então nós temos o IGPM no período de 3,16 e o fator X composto das três parcelas, o PD é 0,89, o componente T 1,25, e vamos definir agora o componente Q. Então, no caso da COSERN, a variação média dos indicadores de DECFEC em 13 e 14 foi de 13,71%, ou seja, o serviço se deteriorou, de modo que o componente Q do fator X foi de 2,78. E dessa maneira, para atualizar, então, a parcela B, adotou-se a variação do IGPM de 3,16, subtraída de um fator X de 2,78, o que resulta em uma variação de 0,38. O gráfico 3 e 4 apresenta, então, a composição da receita sem tributos e contributos. No gráfico contributos, a parcela de distribuição responde por 23,5% da receita, isso significa que em uma conta de luz de R$ 100, R$ 23,50 é destesado a COSERN, para um consumidor lá do Rio Grande do Norte. Os demais 37,40% responde por energia, 2,7% para transmissão, 2,6% para encargos setoriais e 23,7% para a parte tributária. Aqui chama a atenção que a parte de tributos é superior à própria receita da concessionária, ou seja, R$ 23,50 é para a concessionária, R$ 23,70 é tributos dividido entre o governo estadual e o governo federal. E o governo estadual fica com o maior náculo em razão do ICMS. Sobre os componentes financeiros, senhores diretores, o que ocorre na COSERN e é exatamente o que aconteceu nas empresas que já relastramos hoje. Nós temos o que diz respeito ao que vai ser inserido para ser recuperado nesse período tarifário de 15 e 16. O principal ponto é a CVA em cargo de serviço de sistema e energia de reserva, e também a CVA afeta a aquisição de energia, que no caso aqui da COSERN representou 10,10% no reajuste, em um valor de praticamente R$ 147 milhões. Isso em função da aquisição de energia, pelo fato do pagamento das térmicas. A tabela 4 apresenta a consolidação dos valores financeiros. A gente fecha aqui com um total de R$ 55.436.000 serem recuperados. E a SGT então faz a análise da tarifa e a gente observa que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da COSERN de R$ 9,57 contribuiu para que a tarifa do B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos 9 anos abaixo do GPM do IPCA. A gente observa que em 2007 a tarifa era R$ 287,97 por megawatt-hora. Agora, após o reajuste, a tarifa passa a ser de R$ 375,89. Mas chama a atenção que em 2012 a tarifa era de R$ 363,73. Era o que o consumidor do Rio Grande do Norte pagava. E sobre a subvenção CDE, segundo o representante da empresa, pontuou, foi passada uma informação no dia 9, a respeito dos valores com desconto de geração incentivada. Como a nota técnica foi fechada no dia 8, então esse valor certamente não foi considerado nesse montante. O que a área técnica apresenta é um montante a ser repassado de R$ 5.863.697,13 pela Eletrobras à COSERN, isso mensalmente, para fazer frente aos descontos. Foi colocado pelo representante da empresa na sustentação oral que o desconto da geração incentivada na tarifa FIU e 50% de desconto parece que há um problema, um valor considerado que importou nesses R$ 5 milhões. E o que a gente pode estar fazendo é fazer uma análise da informação apresentada, agora para ser considerado um processo tarifário de 2016. Eu lembro que um dos que analisei aqui pela manhã, estou lembrando de qual, foi inserido um ajuste de R$ 2,5 milhões. Se os senhores diretores lembram, em função da mesma questão que está sendo pontuada aqui. Se ficar ok para a empresa, a gente vai avaliar e esse ajuste será inserido no próximo processo tarifário. Eu vou colocar aqui essa ponderação no voto, para que já fique consignado esse ajuste no próximo processo tarifário. E a partir de tais argumentos, do que consta no processo 48.500.00.51.81.2014.60. Voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual da COSERN, a vigorar a partir de 22 de abril de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,57%, sendo 14,41% para os consumidores de alta tensão e 7,41% para o de baixa tensão, fixar a tarifa de distribuição de energia, estabelecer o valor das DITs, aprovar uma previsão de cargo de sistema e de energia de reserva, e homologar o valor mensal de R$ 5.863.697,13, em que a empresa já pontua uma contestação, mas em função do timing que isso foi descoberto, não é possível absorver agora, e vai ser ajustado no processo tarifário de 2016. E o valor esse deve ser passado pela Eletrobras da COSERN, de modo que o seu desconto retirado da estrutura tarifária é o voto. Em discussão, não sei se entendi, você está dizendo que esse valor que a empresa alega que tem uma atualização que foi feita, não houve tempo para validar o número, é isso? Nós temos que fazer uma validação desse número, é isso? Essa nota técnica foi fechada dia 8, dia 8, portanto, na quarta-feira. Dia 10, na sexta-feira, foi disponibilizado aos conselhos consumidores, mas somente no dia 9 que o representante da empresa trouxe essa informação aqui para a ANEL, de tal sorte que não foi contemplada no cálculo. Pois é, mas esse número que ele traz, nós temos que fazer uma validação? A empresa solicitou uma retificação no SAMP no dia 10, às 17h30 da tarde, essa retificação tem que ser aceita pela SGT, e depois a SGI roda o sistema dela, só depois, então, nós podemos repercutir essa informação no nosso cálculo. Então, como a empresa correu em cima da hora, não houve tempo hábil para fazer todo esse processamento considerando o reajuste agora. Quer dizer, possivelmente, é um valor que será possivelmente validado, mas depende dessa rotina que você comentou. Aí não houve tempo hábil. O que o relator está propondo é que o valor seja apurado, e aí seja contemplado no próximo processo tarifário. É isso que não há tempo de incorporar aqui. Qual que é o valor, o outro valor? O valor correto? O valor que a empresa informou no dia 10? Não, a empresa informa o novo mercado corrigido. O que aconteceu foi que a empresa não informou o percentual de descontos para os consumidores carga-fonte incentivada. Então, nós apuramos como zero a subvenção a ser dada a esse tipo de consumidores, porque não havia caracterizado no mercado dela consumidores dessa forma. Então, nós não sabemos qual é o valor ainda. Ah, não, entendi. O valor é apurado nessa rodada que falou que é feita lá pelo sistema. Ano que vem é feito o ajuste entre o mercado efetivamente realizado para esse tipo de consumidor e o valor concedido pela CDE. Como concedemos zero, todo o valor entrará no ano que vem já no procedimento. Entrará no ajuste no ano que vem normalmente. Na CDE. Na CDE, entendi. Não na tarifa. Não, entendi. Não, entendi. O valor que será repassado pela Eletrobras. Ou seja, todo ano você já pega mesmo a melhor estimativa e veja o real e coloca a diferença. Agora, como a estimativa foi zero pela falta de informação, ele será integralmente repassado no próximo. Ok, obrigado. Agora eu fiquei com a dúvida. Eu não estava e fiquei agora. Como a gente construiu zero para esse ano, então como é que a gente vai fazer a correção em relação ao exercício passado? Porque a gente, em geral, faz a melhor estimativa, apura, aí corrige. Como esse ano veio zero, tudo bem, eu entendo que tudo que foi apurado no ano que vem é aceito. Mas e a apuração relativa ao exercício de 14? A gente pode tratar também? Podemos tratar. A gente trata. Para não perder, né? Porque quando você coloca zero, aí vai ter que devolver tudo. É só para pegar o ciclo inteiro. Ah, no ano passado também foi zero. Espera, então está resolvido. Mas não fosse zero, entendi o que você falou. Então teria uma diferença também de 2014, que você está dizendo. Aí pegaria, né, o sistema. Ok. Obrigado. Uma observação também, em função da sustentação oral aqui da sessão passada, eu passei a adotar o rito, não comentei antes, é de inserir o certificado de adimplência das distribuidoras a que anexamou o voto. Então todas as distribuidoras que tivem oportunidade de ler o voto até agora, o certificado de adimplência do dia datado de hoje está sendo apostado anexo ao meu voto, e todas elas estão adimplentes até o momento. Bem, uma última consideração é só aquela que, lá do item 25, aquele gráfico, né, que aqui de novo volta para uma empresa que teve um impacto proporcionalmente às outras empresas pequenas da RTE, né, então veja que o valor acumulado da variação da tarifa, no caso de 2015, né, aí acumulando a RTE e mais o processo ordinário agora, no caso de baixa tensão da tarifa B1, como está aí, residencial, foi uma variação de R$ 9,74 no acumulado. A média foi um pouco maior, R$ 12,33, mas no gráfico aí foi esse percentual. E realmente, também aqui fica bem abaixo da variação do GPM, e dá para notar do valor absoluto da tarifa, que regra geral, essas empresas do Nordeste têm a tarifa bem mais baixa. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da COSERN, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,57%, sendo de 14,41% para os consumidores conectados em alta tensão e 7,41% para os consumidores conectados em baixa tensão e demais condições do voto do relator. Próximo item.